Sr. Presidente, nobres pares, público aqui presente, cumprimentar o gaúcho que nos acompanha aqui na sessão, parabenizar nossa presidente Linds. É uma honra ser presidido por uma mulher aqui nessa sessão plenária da Câmara Municipal. Eu quero, primeiro, fazer um desagravo à deputada estadual Tainara Faria, do Partido dos Trabalhadores, negra, jovem, e que foi vítima de preconceito na Assembleia Legislativa. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, qualquer tipo de preconceito, seja lá por quem for. Então fica aqui a minha solidariedade à deputada estadual Tainara Faria, que foi praticamente impedida de entrar no plenário da Assembleia como deputada. Praticamente, porque a servidora não a conheceu e falou que aquela situação ali, para entrar no plenário, era só deputada. E ela teve 95 mil votos, só isso, para ser deputada e representar o povo de São Paulo na Assembleia Legislativa. Bom, nós acompanhamos, tristemente, o que aconteceu naquela escola Tomásia, em São Paulo. Professora Tomásia, o nome da escola. Onde um aluno entrou na escola armado com uma faca e ceifou a vida de uma professora e feriu mais, acho que dois ou três, entre professoras e funcionários daquela escola. E é lamentável que a gente assista isso nos dias de hoje. Pode-se levar que a questão é só uma questão ligada ao problema da internet. Acho que a internet tem muita culpa nos dias de hoje. Mas veja bem, eu tenho um projeto de lei que instituiu o Programa Interdisciplinar de Participação Comunitária para Prevenção de Combate à Violência nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências. Sabe que ano que era esse aqui? 2001. Então, nem existia praticamente as redes sociais naquela época. Então, é um problema crônico que nós vivemos na sociedade brasileira e que precisa de política pública para enfrentar o problema e fazer o trabalho preventivo. A Prefeitura Municipal tem uma oportunidade de fazer esse trabalho porque ela consegue concentrar um número grande de crianças e adolescentes na sua rede pública. Então, basta um pouquinho de vontade política e de inteligência e encarar o problema como uma realidade. Como o trabalho que é feito preventivo com relação à orientação no trânsito dentro da escola, que deveria existir, que o aluno vai crescendo com um tipo de consciência com relação a isso, da mesma forma tem que ser com relação à violência na escola. Esse programa é um programa que trata de uma série de questões e aqui, ó, fala de algumas ações. Tem que realizar ações educativas, culturais, educativas, na escola, sem dúvida nenhuma, tem no mínimo, né? Só faltava não ter, né? Culturais, valorização da vida, dirigidas a crianças e adolescentes e a comunidade ligada às escolas. A integração entre a comunidade e a escola é um elemento importantíssimo para fazer o trabalho preventivo, o envolvimento dos pais. E hoje em dia, a gente tem que entrar também com a questão do conteúdo ligado às redes sociais, mas essa questão do ódio que está nas redes sociais, que contamina todo mundo e as crianças e adolescentes que têm acesso à rede não estão imunes a esse ódio, a esse discurso neonazista que existe na internet, porque o menino já tinha feito um dia anterior ou dois lá na escola menções racistas contra um outro colega. Então, o mundo moderno, ele precisa incluir também o combate a esse tipo de situação nas redes sociais. E eu vi uma reportagem do Fantástico essa semana que já existe algumas escolas que estão fazendo esse trabalho preventivo, treinamento dos professores de como utilizar as redes sociais no combate ao ódio, ao preconceito. Porque a rede social, a gente tem que valorizar ela como integração, mas, por outro lado, ela abre espaço para esse tipo de violência que a gente não pode admitir. Então, eu fiz até um requerimento pedindo à Prefeitura informações se essa lei que foi feita em 2001, ela está sendo executada pela comunidade escolar, que eu acho ela muito importante e que ela seja colocada para valer e que a gente tenha psicólogos, que a gente tenha assistentes sociais, me parece que esse trabalho já está sendo feito na Prefeitura, mas também fazer o envolvimento da comunidade. Espero que ela, que essa lei seja respeitada. Uma lei de 2001. é 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 uma lei de 2001.